O governador de Caxias então preso agora, o Carlinhos Barreira, conhecido nessa região dessa forma. Ele é um parlamentar, está no terceiro mandato. Além dele, dois policiais militares também presos. Eles estão nesse momento se deslocando do município da Baixada Fluminense para a cidade da polícia, que fica na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. É uma ação que investiga essa organização criminosa de ajotagem e também extorsão. Então eles emprestavam dinheiro, mas quando essa pessoa que tinha o dinheiro recebido não conseguia arcar com os custos, havia uma cobrança com violência e ele chamava esses dois policiais militares para fazer ameaças. Esse é um tipo de crime investigado. Mas também tem outro, viu, Juliano? Porque ele tem uma empresa, ele é sócio de uma empresa, esse parlamentar, e diante ali das licitações da Prefeitura de Duque de Caxias, ele também vai responder por fraude à licitação, porque a movimentação é de 70 milhões de reais. Ele teria recebido em várias centenas de operações bancárias dinheiro que veio de empresas que têm contrato com a Prefeitura de Caxias. Legenda Adriana Zanotto